Fala galera, aqui é o Paulo Aragon falando, sejam todos bem-vindos ao Cripto Minutos, um podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado criptomundial. Para começar o Cripto Minutos de hoje, a operadora de caixas eletrônicos de Bitcoin, CoinCloud, com mais de 4 mil caixas de Bitcoin nos Estados Unidos, no Brasil e em outros diversos países, entrou com um pedido de proteção contra a falência, com passivos entre 100 milhões de dólares e 500 milhões de dólares. Contudo, ao criptofácil.com, a CoinCloud garantiu que esse processo não afetará as operações da empresa aqui no Brasil. De acordo com o processo enviado ao Tribunal de Falência dos Estados Unidos para o Distrito de Nevada, no dia 7 de fevereiro, a empresa com sede em Las Vegas tem ativos entre 50 e 100 milhões de dólares e até 10 mil credores. O maior credor da empresa é o Genesis Global Trading, que é a subsidiária do Digital Currency Group, que também tem enfrentado dificuldades financeiras. A Genesis tem um empréstimo não garantido com a CoinCloud na casa de 520 milhões de dólares. Vale ressaltar que a Genesis também está passando por um pedido similar de recuperação judicial. Esse pedido de recuperação judicial que a gente está falando aqui nada mais é do que o capítulo 11 da lei de falências dos Estados Unidos. É uma proteção, na verdade, de contos credores e é análogo à recuperação judicial que a gente tem aqui no Brasil. E falando em empresa quebrando, mas agora por outros motivos, a situação da empresa paraibana Bras Company, bem como o dos seus clientes, está indo de maior pior nos últimos dias. Isso porque conforme o bloqueio de saques continuam, os clientes passam a revelar somas crescentes de dinheiro perdidos ou então bloqueados na plataforma. O CEO da Bras Company, Antônio Neto, realizou uma live recente na qual voltou a tentar explicar a situação da empresa. Um dos espectadores da live era ninguém menos do que o lutador pugilista Asselino Popofreitas, que revelou ter investido 1 milhão e 200 mil reais na companhia. Além disso, dados de jornalistas paraíbanos, junto com uma investigação do Criptofácil, revelou que muitas perdas podem chegar na casa dos 10 milhões de reais. O desespero é tamanho que vários clientes resolveram apelar até para sites de vendas em busca de reaver seu dinheiro. Curiosamente, a gente conseguiu ver, inclusive, a gente conseguiu localizar alguns anúncios na OLX, onde as pessoas tentavam vender o dinheiro bloqueado dentro da plataforma por 50% de desconto em troca de absolutamente qualquer coisa, absolutamente qualquer ativo. Pois bem, se você estiver escutando o Cripto Minuto agora e tiver porventura, por um acaso, recebido alguma proposta dessa, não aceite, porque o dinheiro está bloqueado e se a gente se tomar por base o retrospecto de outras empresas que ofereciam rendimento fixo garantido em Bitcoin, o prognóstico não é positivo. E para fechar o Cripto Minuto de hoje, o Conselho de Administração do Nubank autorizou a emissão de um token próprio do banco digital baseado na blockchain da Polygon, a Matic. O Nubank vai emitir o ativo digital chamado de Nubank a partir das Ilhas Caimã, que, misticamente, é o mesmo local onde está localizada a sede da Polygon Labs. A decisão veio a público na última segunda-feira de 6, mas foi tomada em reunião do Conselho no último dia 27 de janeiro. Já se sabia, já era noticiado, já era público, que a Nucoin, que é justamente esse token do Nubank, vai servir como um token de utilidade, ou seja, ele vai conserter benefícios aos seus donos. E não se sabe ainda exatamente que tipo de benefício, mas deve ser desconto, ou então acesso a algum tipo de investimento, enfim, outros benefícios dentro da plataforma do Nubank. Já era claro, desde o lançamento da Nucrypto, que é a plataforma de cripto do Nubank, exchange de cripto do Nubank, que esse seria o próximo passo, já era algo publicizado e que agora teve a emissão autorizada pelo Conselho. Então, provavelmente, nas próximas semanas, a gente já vai ter novidades, porque, inclusive, a distribuição inicial da Nucoin vai ser via airdrop para os correntistas, vai ser via airdrop para os usuários do Nubank. Então, nas próximas semanas, a gente já deve ter novidade de como isso, de fato, irá ocorrer. Esse foi o Cripto Minuto de hoje. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Espero ver todos vocês aqui novamente amanhã. Valeu! Tchau! Tchau!